Peter, tô tentando ligar pra você o dia inteiro, você tá bem? A fuga da prisão virou a cidade de ponta cabeça. Eu tô bem, May, tô seguro. Tô mais preocupado com você. Ah não, não me venha com essa conversa. O Festa é o lugar mais seguro da cidade agora. As outras sedes mais ao centro? Nem tanto. Mas estamos seguros e protegidos aqui. Olha, eu acho que foi toda a Tia May querendo fazer o Festa ser melhor. Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. De Spider-Man. As missões estão disponíveis no menu de missões. Então vamos fazer essa missão secundária aqui. Depois a gente faz a missão secundária nova. Saca? Que eu acho que a gente tem que fazer isso já que a Yuri pediu. Ou é mais um de seguir o drone? Isso aqui é meio difícil, cara, eu acho. Tipo, eu acho que de todos, quando eu for pegar... Quando eu for pegar os bagulho de ter... Qual que é o nome? Ah não. Aí ó. Ah, minha nossa. Perdi o drone. Quando eu for pegar os bagulho de ter... 100%, eu acho que esses aqui são os que vão mais me ferrar, mano. Que eu mais não vou conseguir fazer. Pronto. Velho, o tempo que eu perdi ali ferrou o negócio todo. Ferrei o bagulho todo, cara. Bela maneira de começar o vídeo, hein. Agora, já posso pegar o drone. Nossa. Que horrível. Bem próximo da perfeição. Bem próximo da perfeição. Você tá perdendo sua sanidade mental, Homem-Aranha? Meu Deus do céu. Isso foi horrível. Bom, vamos fazer esse bagulho aqui novo que liberou. Bom, como todo o começo de vídeo, né. Devo lembrar-lhes. Livestream todos os dias em tweet.tv. Barra Coruja. Se eu lembro da live. Às 8 horas da noite. Vocês podem clicar no link aí na descrição. Pra dar uma olhada. Puts, espero que vai vir o pombo aqui. Spider-Man, os fugitivos da balsa voltaram a agir. Estão atacando as delegacias de polícia. Meus homens precisam de ajuda. Agora! Vá até um lugar alto da cidade e eu explico. Já tô indo. É um octavo? Não. Dois lacaios dele. Ainda estão os procurando, doutor. Eu vou ser sincera. Ele me dá muito medo. Deve ser o supervilão mais inteligente que já empreitei. É. Por isso que tá preocupado. Aguenta tudo, capitã. Que você já enfrentou, capitã? Cacete de agulha! O pombo é mais inteligente que a porcaria do... Ah, mas foi bonita essa, hein? Bom, liberamos uma missão primária, pelo menos. Então vamos deixar pra outra hora a nova missão secundária. Tem alguma coisa no caminho dessa missão primária? Alguma... Bom, não. No caminho, não. Temos que é só aceitar que às vezes não tem coisas no caminho. Atenção, estamos recebendo informações sobre uma rebelião. Agentes solicitados em Upper Chinatown. Eu adoro! Quero um pouquinho também? Pode ver! Desculpa interromper a noite romântica. Oh! Explosão dupla! Let's go! Joga moto na cara desses malucos, vai! Homem-Aranha, depois do tapa que ele tomou, ele não tá mais ligando. Pra se ele mata os caras ou não, velho. Agora o bagulho... Agora o bagulho ficou louco, rapaz. Vocês mexeram com o vespeiro? É melhor aguentar as picadas, mano. Pode ser com a aranha também. Mexeu com a aranha é melhor... É melhor aguentar as picadas depois, cara. O cara é um acrobata! O cara é um acrobata! Vamos acobrar-se-ar aqui. Muito bom, velho. Dois por um, olha lá. Isso nem fez sentido. Ele teleportou. Não sabia que o Homem-Aranha teleportava também, mano. Tanta coisa que eu tô aprendendo nesse jogo. Vai tá cheio de crime a cidade, mano. Nossa, tá muito longe. Minha Nossa Senhora, cara. Doideira, agora provavelmente a gente vai ter que enfrentar cada um dos vilões de novo. Quer dizer, até agora a gente só enfrentou o Shocker e o Negativo Tron lá, né? E o Tomston, mas ele é secundário. Provavelmente teremos que enfrentar o Rhino, o Urubu. O Aquário não tava lá, né, cara? Que loucura. O Aquário que tanto apareceu. Esse cara só na Sniper, velho. O que os caras tão fazendo em cima de um prédio com Sniper, tá ligado? Se fosse tipo um lugar, a base inimiga. Ah, era lá em cima, por isso que... Por isso que tava tão longe assim. Não era tão longe, de fato. Só a altura que era longe. Enfim. Aí, ó. Isso que eu tava falando. A gente ia ter que enfrentar eles. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. Eu quero ir no Rhino. Tem como eu saber? Não? Eu deveria ter prestado atenção em qual tava na East, qual tava na... Qual tava no Leste, qual tava no West. Peter, você tá disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa, perto do centro. O centro de veteranos no Harley? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não faça nada antes de eu chegar, May. Encontro vocês no Harley. A May parece exausta. Espero que ela não esteja doente. Tenho que ajudar a Yuri e depois ir pro Harley. Mas antes, deixa eu pegar essa mochila aqui, rapaz. Sobe aí, Homem-Aranha. Você tá louco, velho. Isso é meio que o seu negócio. Você sobe as paredes. Nunca conclui a inscrição pra vaga dessa cafeteria. Eu ia ganhar melhor do que agora. Concordo. É isso que dá, querer mexer com fotografia, Spider-Man. Bom, vamos lá. Se bem que, mano, se ele não ganhava bem, tipo, extremamente muito bem, por foto que ele entregava pro... É, o Electro. Fiquei no Rhino, mas tá bom. Enfim. Nossa, velho. Caraca. Tá iluminado o bagulho. Olha. Pô, mas esse cara não queria ficar de boa. O que ele tá fazendo? Bom, é só as missões que o Dr. Octavius passou, né? São as missões que o Dr. Octavius passou, né? Falei isso? São as missões que o Dr. Octavius passou. Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, prendendo a polícia lá dentro. Yuri, complicado é apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores pra soltar todo mundo. Ai, ai. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Pra isso que eu tô aqui, pronto pra suprir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. Calma lá. NUS! Opa! Não era esse cara aí não, mas tá beleza, né? São os transformadores. Carregar com a teia deve fazer com que superaqueçam. Tudo bem, eu já vou suprir aquecer o bagulho. Deixou só me livrar desses caras aqui. Dá licença, Amelé. NUS! Oh, eu apertei o botão, hein, rapaz? Dá pra apertar L1 e R1 também agora. Não podemos esquecer. Ué! Pera, o que eu tô fazendo? Aê! Easy! Vamos ver se eu consigo derrubar outro aqui. É, let's go. Na verdade, se eu for, eu usei uma barra de foco. Chatão, hein? Ush! Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou matar o coelho. Cai lá, velho. Vai embora. Barra de foco cheia. Não morri. Voltamos o bagulho. Eu acho que eu joguei fora o cara... Não dá pra tirar a espada dele. Eu ia falar, eu acho que eu joguei fora o cara da espada. Quem me dera. Oh! Tá de trairagem, Jaqueline? Cacete. Dois já foram, faltam três. Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de super vilão do Electro enquanto ele tava na balsa. Prender a polícia com uma rede de transformadores de energia? Quem faz isso? O cara simplesmente jogou fora o... O míssel, tá ligado? Ele nem viu pra onde ele atirou. Ok. Vem para a vida. Boa! Linda! Linda! Os caras que tem arma não tem... Não tem... Não tem chance, mano. Os caras acham que arma é uma vantagem pra eles. Na verdade, a arma é uma vantagem pra mim. Joga ele lá. Pra ver se... Consegui deixar ele no bagulho? Ah, não. Ele pegou... Ele pegou choque. Pegou choque é tenso. Eu queria deixar ele no bagulhete de choque. E daí... E daí... Daí, tipo... Deixei ele no bagulhete de choque. Oh! Na trairagem. Let's... Ai, meu Deus. A arma é uma vantagem pra ele, sim. Eu tava ficando maluco. Ah! Tem um cara grandão aqui. Loga eles pra cima. Mais seguro. Ok, cara grandão. Pode vir. É... Tacar os caras no bagulho de choque e depois explodir a bagaça toda, tá? Era isso que eu queria fazer. Se isso me faz um... Ser humano ruim. Nossa, o que que foi? Ele tacou a granada lá no chão, velho. Dane-se. Onde foi a granada? Opa! Eu tentei. Eu juro que eu tentei. O último transformador que tá prendendo a polícia tá pendurado naquele helicóptero. Nossa! Aposto que é a primeira vez que essas palavras são ditas nessa ordem. Não compreenderam aquele treco. É o que eu ia falar, mano. Não parece tão fácil assim de pilotar. Eles treinaram alguém especificamente pra esse cenário obscuro? O helicóptero consegue carregar tudo isso e ainda andar? Bom, tem os helicópteros de carga que eu acho que conseguem, mas esses conseguem. Não existe. Tenho que ajudar. Que isso, hein, velho? Que loucura! Ah, não. O cara da... O cara da... Da espadinha tem isso, mano. Joga ele em algum lugar, pelo amor. Isso! Deixa preso no fio. Tá de boaça. No frio... No frio. No fio eu quero dizer no post. Ok. Prende ele no post também? Ia ser muito bom. Tá, na árvore. Joguei no policial, né, velho? Ok. Nossa, eu pensei que ele ia chutar o carro, velho. Não deu pra continuar o combinho aqui. Fica no chão, amigão. Tem mais alguém vivo? Olha lá. Que tal você... Usar essa arma de outra maneira? De novo. Toma de volta. Só peguei emprestado, mano. Pega aí, polícia. Seu votar. Ah, maravilha. A gente ainda vai ter que matar o Rino, de qualquer jeito. Por que tem escolha se a gente vai ter que fazer as duas coisas? Deixa um recado. Pete! Aê, Pete. A May pediu pra te ligar. A coisa tá feia no centro de veteranos, cara. Os presos estão tentando derrubar as portas. A Mary Jane tá aqui. A gente tá tentando tirar o pessoal pelo portão. Mas precisamos de mais ajuda. Tomara que você chegue logo. Eu tenho que terminar com as delegacias logo. E ir pro Harlem. Mas antes... Let me take a selfie. Atenção, unidades. Veículo policial sendo atacado. Museu da arte contemporânea de Manhattan. Maravilha. Belas fotos, belas fotos. Bem enquadrado mesmo. Não pode deixar essa oportunidade passar, né, cara? O bagulho tá aqui do lado, velho. A missão tá longa, mano. Ficando longa as missãozinhas. Ter chegado no terceiro ato do jogo, né? Todas as unidades. Atiradores disparando contra agentes. Solicitando reforços em Columbia. É meio... É meio... Vamos, vamos ver. É meio... Qual que é o nome? De praxe. Em jogos de mundo aberto. Acontecer alguma coisa que deixe a cidade toda em caos. Alguma hora, geralmente, perto do final. Lembra do GTA San Andreas, né, cara? Todo mundo roubando as televisão e tudo mais, olha. Yuri, o Rino tá em movimento, mas antigos hóspedes da Riker tão atacando suas barricadas policiais. Eu vou te dobrar o jogo. Isso. Se as barricadas caírem, o pessoal que tá dentro já era. Ok, cadê o grandão? Não, esse não era o... Não, Peter. Ok, vamos pegar de novo pra gente conseguir acertar o grandão. Uh, sai de perto de mim, grandão. Nossa, ele quase acertou, velho. Se a gente usar o bastante disso aqui, vai dar pra matar ele diretão. Se bem que nem precisa. Só falta ele mesmo. Obrigado, Spider-Man. Ajuda o pessoal nas outras barricadas. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Ele deve estar recebendo ordens do Dr. Octavius, fazendo ataques rápidos contra as equipes de emergência da cidade. Exatamente. Dr. Octavius coordenando tudo. Apertou o botão errado. Sai, câmera. Quero tirar foto agora, não. Não sei que eu ia conseguir pegar. Bom, dá pra matar. Não tem nenhum grandão aqui. Só queria ver se tinha um grandão antes de começar a matar todo mundo. Não vou gastar meu foco à toa. Mano, para com essas bombas, cara. Não funciona. Para ele aí no chão mesmo. Eu acho que ele não ficou preso, na verdade, mas tá beleza. A gente não cuida dele depois, ele tá com pouca vida. Aê, rapaz. Dá pra pegar dois pelo preço de uma. Eu não sei como é que funciona se a gente tiver mais que uma barrinha de foco. Se ainda é pelo preço de uma, se a gente gasta outra barrinha, saca? Tipo, a lógica disso pra ser pelo preço de um. Mas vai saber, né? Você ainda tá vivo, cara? Loucura. Tô indo, mano. Calma. É um cara de chicote, mano. Como assim? Oh, os caras do fogo é tenso, velho. Não, não. Apertei o botão errado, mano. Filho da mãe. Cara, me ferrou, cara. O cara de chicote é chato pra caramba, mano. Ok. Não conseguiu me ferrar dessa vez, otário. Pera a vida enquanto tá na cutscene. Difícil, velho. Bastante combatente aqui. E sabe o que torna isso ainda mais difícil? Opa. Tá, o cara de chicote tava morto. Eu não tô usando os gadgets, né? Que agora em cima? Não vou permitir isso. Deixa comigo. Não vou derrubar nada, não, mano. Fica calmo. O cara tirou a arma secundária, velho. Oh! Que pulo, mano. Isso aqui já vai me dar foco? Já dá pra matar esses dois aqui. Tudo na cutscene, velho. O jogo virou cutscene pra sempre. Olha lá. Uh! Ah, o quê? Que susto. O principal avistado seguindo pra pacificar. Tem jeito mais fácil de pedir um autógrafo. Jetpacks? Quem achou que era boa ideia da jetpacks pra esses caras? Gente, nós estamos do mesmo lado. Pelo menos esperem pra me atacar depois que eu pegar o detento. Os tratorizados serão pacificados. Pacificar. Tem mais alguém sentindo uma vibe de 1984? Só eu? Ah, vai. Ninguém? Oh, let's go. Usa as duas barras de foco. Tem como jogar eles? Ah, bem mais fácil. Já traz eles pro chão, mano. Eu pensei que era o... O maluco lá, velho. O maluco lá. Spider-Man, rápido. Vamos levar esse prédio. Eu pensei que era o cara da missão secundária, o Taskmaster. Do nada. Eu falei, ué? Como assim? Ah. Que interessante. Caralho. Eita, tchau. Sempre tem um dispositivo pra puxar os caras pro prédio, né, velho? Não te vejo, Spider. Que tal o negócio? Me livrei dos soldados aéreos da Sable. Hora de dar um jeito nos fugitivos da Riker. Uh. Que isso, velho? Combatendo polícia. Combatendo ladrão. Que caos. Que o cara caiu. O cara não aguentou o... O míssel. Não aguentou o coice da bazuca. Yuri, a delegacia tá segura. E o Rhino? Eu sabia agora o que é ser alvo prioritário da Sable. Não é legal. Assim você aprende a não irritar mercenários internacionais. Acho que sim. Mercenários internacionais. Eu preciso ir rapidinho. Me liga se alguma coisa dá errado. Pode deixar. E obrigada. Você deu uma boa força. Tá. Eu tenho que correr pra filial do Festa no Harlan e ajudar a May. Caraca, a missão não acaba. Me... Ah, que susto. Pensei que era outra coisa. Preciso de você pro jantar. Já tô aqui, já tô aqui. Cadê o Luke Cage? O Luke Cage. Os outros heróis não fazem nada. Os bombeiros já tão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espero junto a chegar. Será que a gente vai encontrar o Duende Verde aqui? Uh, uh, uh. Vestido de velhinha. Joga os caras com maqueta puta. Pluf. Ele vai fazer isso. É muito longe. Espera aí. Ele vai fazer isso? Mano, eu pensei que era um cara com uma arma ali. Se prepare. Pô, minha alinha. Você acabou de parar um helicóptero, meu irmão. Anda, seu monte de... Tá de boa. Anda, May. Eu te ajudo. Ele devia ter encasulado os dois e girado. Jogado fora da janela, como ele faz sempre. Vai, vai. Vai, May. Não atrasa a âncora. Não atrasa a âncora. Não atrasa pra chamar a May de Fátima Bernardes, que ela tá sendo a âncora do time. Minha Nossa Senhora. Não! Oh, não dá na cara assim, o Mary Jane. Errou. Errou. Ué, é só escalar. É só escalar a teia. Eu quero escalar as paredes, eu não consigo escalar as teias. Ah, é melhor sair do bagulho que tá pegando fogo. Tá mais demorado que a tia May, hein, Peter. Easy. Nunca foi tão fácil. Salvar o bagulho, cara. Esse é o bagulho. Esse que é o problema que eu tenho um pouco. Na verdade, não é problema nenhum. Mas, enfim, é um negócio que é tipo... Os Avengers estão aí no mesmo lugar que eles, saca? Tem mais heróis em Nova York. Tá todo mundo bem. E ninguém tá fazendo absolutamente nada. MJ. Você não acha eles em lugares nenhum. Tá de boa. Só aqueles vilões lá. Assim como nas mil vezes que você me salvou. É coisa do... Do Homem-Aranha. Deixa esses vilões pro Homem-Aranha. A gente tá de boa aqui. Homem de ferro. Eu que esperto. Ai. Desculpa eu ter estragado as coisas. É que... É difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Oh, você me resgatou agora, hein, Peter. Às vezes eu o que quero resgatar? Você acabou de... Desculpa por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. É... Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas. Então, eu peguei uma... de cada. É... Eu tô atrapalhando? Não. Ah... A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade está em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. A sincronização está ruim, cara. Então tá. Vai que é sua, chefe. Isso dá raiva. Beleza. Dividi e conquistar. A sincronização tanto blágio. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp está desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Tá tocando musiquinha de puzzle. Eu quero puzzle. Miles, você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Está na hora de retribuir o favor. Tá bom. O quê? Você vai destruir a cidade mais rápido? Ele falou bolso? Por que ele apontou a cabeça? Tem o número dele. É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. Isso é tão legal se o quê? O que é que ele está falando? Isso é tão legal se namorasse. Ele queria namorar o Spider-Man, é isso? Uh! Olha que loucura. Quantos minutos deu? 26. Será que dá para fazer isso em 4 minutos? Eu acho que dá, hein? O que o cara está falando, velho? Já estou matando todo mundo. Deve sair, vai ser mais fácil. O cara está viajando. Todo mundo sabe que deve ter vindo. Não acredite. É por favor. As ideias. O cara está... O que os caras estão falando? Os caras não sabem o que está acontecendo aqui. Ah, viu? Só não deu... Uh! Acertar os inimigos com 3 andames? Espera, o que é isso? Eu pensei que era de matar 3 inimigos de maneira furtiva. Cadê os andames? Dá licença. Pode ser que seja bagulho furtivo também, mas... Quem sabe, né? Bom, dane-se. Não estou achando os andames. Cenas do próximo episódio, eu acho. Mais caras? Tá bom, façam uma fila. Juro que vou perder todo mundo. A gente tem que ser rápido. Calma. Calma. Não vamos gastar a teia de impacto nos... Nos caras... De escudo, né? Só se eles não estiverem escudando. Ué? Acabou a teia de impacto? Vamos usar a teia elétrica? Nunca usei na minha vida. Dá pra pegar os caras que estão eletrofucados. Eletrofucado. Da hora essa palavra mesmo. Acabei de inventar. É triste ver gente correndo na minha direção e já achar que querem me matar. Mas eu sempre acerto. Ok. Recebemos mais umas de impacto. Essa de impacto é muito boa, cara. Por que aquele cara não voou? Dá licença. Spider-Man. Todos os funcionários desse lugar alegam ter ganhado uma bolada em Atlantic City. Jeito rápido e fácil de lavar dinheiro. O Fisk deve estar guardando a grana dele lá. Nossa, o que foi isso? Se fecharmos o lugar, ele vai dançar. Vão conseguir um mandado. Que golpe foi esse? Foi esse. Reforços. Legal. Já tinha enjoado que eu tinha jogado com os caras. Os caras... Mano, se você junta... Eu adorava isso no Batman também, cara. No Batman também tinha carinha de... Filho da mãe. Carinha de escudo, né? Tu juntava o foco. Tinha umas finalizações agora. Mas na verdade eu nem lembro mais como é que funcionavam as finalizações no Batman. Mas tinha umas. Joga o drone. Ah, isso aqui é a mina. Pera, joga o drone. Que isso? Eu ia pegar um lugar menos alto. Ou mais baixo. Pra enfrentar o Homem-Aranha, cara. Ah, não conseguiu pegar o cara. O cara certo. Tem a de impacto. Já temos mais algumas. Não, pega... Enfim, matar os caras de escudo com um golpe forte assim, que você não precisa ficar lutando contra eles, é a melhor coisa que tem. É isso que eu tô tentando falar. Para de tacar bomba. Ah! O cara desistiu da vida, velho. O cara fez igual a... Padmé. Uh. Calma. O bagulho ficou tenso aqui, meu irmão. Pronto. Recuperamos, recuperamos. E acabou. Era o último. Esconderijo do Fisk. Quem diria que ainda ia ter coisa do Fisk aqui pra fazer? Depois de tanto tempo, velho. Seu pessoal não vai mais ter problemas aqui. Já os problemas do Fisk não param de aumentar. Bom trabalho. E olha só. Conseguimos o tempo certinho, hein? 30 minutos. Bom, maravilha, então. A cidade parece um pouco mais sob controle. O Miles tá vigiando festa. A MJ tá atrás da cura pro bafo do diabo. E eu vou focar em encontrar o Otto. E parar o que ele estiver planejando. Yuri. A gente tem que rastrear os grandões. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varretura da Times Square. O departamento todo está doente. Menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto tudo. Menos o estagiário. Que bom pra ele, tá? Estagiário não ganha nada, faz tudo. Que bom pra ele, tá? Bom. Maravilha, então. Próxima missão. Vamos seguindo os rastros. Tem algum traje novo? A gente subiu de nível. Olha lá. Traje Spider Armor Mach 4. Escudo defensivo. Textura magnética experimental que gera um escudo de energia, absorvendo temporariamente todo o dano. Uh, é bom, hein? É tipo... É tipo a normal dele, né? A bagaça normal, só que brilha muito. Mas maravilha, então, gente. No próximo vídeo, a gente vai lá fazer aquela missão. Continuamos tentando deixar Nova York mais sob controle. Tem gente querendo matar a gente em todo lugar, velho. Tem gente querendo matar a gente em todo lugar. Olha os outros postando racha. Bom, enfim. Então, isso foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Opa! Estou recebendo relatos de que Martin Lee, além de ter habilidades aberrantes como as de... Você sabe quem? Andou demonstrando indícios de dupla personalidade. Ha! Isso é um disparate. E uma tentativa clara de fazer com que ele saia impune. Só um imbecil acreditaria que uma hora ele é o senhor positivo. Ajudando gentilmente os pobres. E do nada vira o senhor negativo. Explodindo tudo. Espera um pouco. Mr. Negativo. É ótimo, Jared. Genial. Pode patentear agora. Ha! Como eu estava dizendo, o lado líquido de Martin Lee. Ou como todo mundo chama agora. Mr. Negativo. É o que tem que ter uma tentada prefeita. Bom, maravilha. Agora sim, finalmente, podemos encerrar o vídeo. Certo? Se esses caras deixarem. Então, isso foi o Splash, pessoal. Se você gostar do vídeo, obrigado por assistir. E vocês pirraram quando vocês viram de saúde. É isso aí, pessoal. Adeus. Tchau, tchau. 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 Tchau.